E aí pessoal, Lão Felipe da Econotec SLZ trazendo mais um super vídeo para vocês. Dessa vez vai ser um vídeo de opinião de uso após 15 dias utilizando o lançamento da Huawei Watch Fit 3. 15 dias de uso hard, todas as notificações ligadas, Always On Display, a tela sempre acesa também ligada. Bluetooth conectado com o celular a maioria do tempo recebendo notificações, etc. E realização também, dia de exercícios físicos, brilho no automático e também todas as medições ligadas de tempo em tempo. Vamos lá, separei aqui pontos positivos e pontos negativos. Primeiro ponto positivo pessoal que eu achei foi a questão dele ser muito confortável, confortável e leve. Apesar do corpo aqui ser todo em metal, ele é bem pequenininho, leve, a pulseira de silicone extremamente macia, não causa nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de alergia, como eu já peguei em outras pulseiras de silicone de outros smartwatches mais simples. Então essa parte de ser confortável e você nem perceber que está aqui no seu pulso é um ótimo ponto. Segundo ponto, eu gostei muito do sistema. O sistema além, olha só, de ser muito, muito bonito, ele é muito fluido. Por quê? Porque ele tem uma tela de 60 Hz. Então você verifica que aqui a gente mexendo na coroa, ele tem, até no dedo aqui, uma super, super fluidez. Além disso, a coroa giratória, por ser conectada com todas as funções possíveis aqui desse sistema, torna ele muito mais interessante, tá? Perceba que aqui no menu, a coroa, a gente bate um pouquinho, ele já responde. Então, totalmente responsivo. Aqui na questão das watchfaces, ó, ele também troca, tá? É bem interessante. Em algumas watchfaces, pessoal, por exemplo, essa aqui. Ó, se a gente mexer aqui, ó, na watchface, aumentando e diminuindo lá também, interage. Então isso aqui é muito, muito, muito interessante, tá? Interage com o menu, watchface. Se a gente der dois cliques aqui, ó. Olha assim, isso aqui é o multitarefas, ó. Ele também interage, pra gente não ficar precisando sair de um aplicativo pra entrar em outro. Então a gente tem vários aqui abertos ao mesmo tempo. E esse foi o segundo ponto positivo, utilizando o Huawei Watch Fit 3. Terceiro ponto é a parte de notificações aqui de aplicativos, só. A gente recebe diversas notificações. Notificações do WhatsApp, Instagram, SMS, Telegram e outras diversas. Gmail, dependendo do que o aplicativo que você configura pra receber notificação, né? Olhando pra isso de notificação, quando a mensagem é muito grande, a gente recebe e consegue ler totalmente, tá? Então isso aqui é um ótimo ponto positivo. Além disso, olhando pra aplicativo como WhatsApp, Instagram, SMS, a gente consegue responder direto aqui por ele. Por quê? Porque ele tem aquilo de mensagens pré-configuradas. Que você pode ir no aplicativo dele, Huawei Watch, Huawei Health, né? Huawei Saúde, e configurar, por exemplo, estou ocupado, ok, sim, não. Lembrando, testei com o WhatsApp, deu certo, Instagram deu certo e com o SMS também, deu super certo, tá? Além da gente colocar a mensagem pré-pronta, a gente pode colocar também um emoji pra responder. Bem interessante. Quarto ponto positivo, pessoal, é a questão aqui dos sensores, tá? Sensores deles são ótimos, tanto pra abatimento cardíaco, oxigenação, sono e muito mais. O Huawei tem ótimos sensores. Eu sou suspeito pra falar que ela é, se não a melhor, uma das top 3 empresas em que seus vestíveis aqui, seus mastiões possuem os melhores sensores da categoria, tá? Além de contar com muita inteligência integrada a ele. Em relação aqui ao sono, eu gostei bastante, por quê? Porque ele é muito completo. Mede a questão do seu sono leve, seu sono pesado, mede o sono REM. Mede também, aqui ó, os seus cochilos, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Vem aqui a parte de sono. Aqui ó, só. Ele mostra pra gente essa pontuação. Se a gente for aqui um pouquinho mais pra baixo, ó. Ele mostra aqui a medição, sono profundo, sono leve, sono REM, acordado. E se a gente for direto ao aplicativo, ele nos dá mais informações. Uma parte de realmente análise completa. E sobre essa análise que ele faz sobre o nosso sono, sobre os sensores no geral, ele fica jogando mensagem pra gente. Por exemplo, falando, você não teve um sono bacana. Vou deixar print aí na tela do que ele fala sobre o sono. Seu sono pesado foi maior que o normal. Algo desse tipo. Então, eu achei bem interessante, tá? Quinta parte positiva, tá? Quinto ponto positivo é a parte aqui, ó, das calorias. Que é essa parte aqui, ó, que ele chama permanecer em forma. O que eu gostei? A gente consegue lá no aplicativo, tá? E colocar todas as nossas refeições. O que a gente comeu no dia. E também a quantidade. Baseado nisso, ele vai fazer um cálculo sobre as calorias totais que a gente fez no dia, né? Que a gente consumiu no dia. A média de ingestão de calorias diárias. Com isso, ele calcula, em relação a, por exemplo, as calorias queimadas, calcula o seu déficit calórico, tá? Se for um déficit positivo, você tá conseguindo perder peso, tá? Se for negativo, você não tá conseguindo perder peso. Então, isso aqui é uma coisa que eu gostei bastante, porque ajuda bastante, tá? E, mas pro final, eu vou falar, relacionado a esse ponto aqui, um ponto negativo que eu achei que poderia ter aqui nesse smartwatch, tá? Sexto ponto positivo que eu achei, pessoal, é a questão da bateria, tá? Fiz um teste nesses 15 dias. Logo quando eu peguei, quando eu lancei o vídeo aqui de unboxing, vou deixar aqui na descrição esse vídeo, tá? E link fixado. Eu usei, nos primeiros dias, o Always On Display, que é essa tela aqui sempre acesa, tá? E com ele direto, com o AOD, segundo a fabricante, ele duraria 4 dias. Mas nos meus testes, durou apenas 3,5 dias. 3 dias e meio, mais ou menos, tá? Então, foi menos do que o Huawei fala aí no site. Depois eu coloquei pra carregar. O carregamento dele também é super rápido. A gente consegue fazer em 50 minutos. Super, super rápido. E sem utilizar o AOD dessa vez, eu consegui uma média de 10 dias de bateria. Com a notificação ligada, brilho automático, etc. Então, essa parte sem o AOD ligado, ele bateu certinho com o que a Huawei fala, que são 10 dias estimadamente. Mas se você, por exemplo, utilizar pouca notificação, pouca conexão com aqui, a parte do Bluetooth e outras coisas, ele pode durar mais de 10 dias, com certeza, tá? Sexto, sétimo ponto positivo é a questão da memória interna, tá? A gente consegue colocar diretamente no aplicativo dele, pessoal, a questão de música, tá? E além disso, além da gente conseguir colocar a música aqui dentro, a gente consegue conectar o nosso fone de ouvido Bluetooth pra escutar a música diretamente nele. Então, isso aqui é um ponto também super positivo. Não precisar ficar levando celular pra esse local que a gente faz exercício, até por conta também, questão de ser perigoso, tá? E agora, falei aí 7 pontos positivos, tá? Bem, bem interessante. Vou falar alguns pontos negativos que eu achei sobre ele, tá? Primeiro ponto é a questão do preço alto. 899 reais é um preço extremamente alto, tá? Eu diria que pelo que ele entrega, tudo que ele entrega, um preço assim estimado mais perto da realidade seriam 600, 650 reais, tá? Outro ponto negativo, ele não vem com NFC, tá? Não tem NFC, então você não consegue realizar pagamentos. Ele tem até aqui um aplicativo no menu, que a gente baixa ele, que é chamado esse aqui, ó, Mr. Cash, tá? Mas isso aqui não serve aqui pro Brasil, é só com alguns países ali do Oriente, eu acho que a Indonésia seria um, mas ele não funciona aqui, tá? Então, isso aí, outro ponto negativo, não tem NFC. Terceiro ponto negativo é que os aplicativos que a gente consegue instalar nele, tá? Como se fosse uma Play Store da Huawei, a maioria, 90% desses aplicativos disponibilizados pela Huawei, são pagos. Então, não é interessante pra mim que eles dão os aplicativos, falem lá nas suas propagandas que tem aplicativo pra instalar, sendo que a maioria é pago. Não achei interessante. Os únicos não são pagos, pessoal. Essa parte aqui da calculadora, tá? Ó, bem interessante. Tem essa parte aqui também do evento do Google, que eu também não achei tão interessante. Por quê? Porque bem aqui em cima a gente tem uma opção chamada calendário, tá? Olha só, que mostra a parte do que a gente tem que fazer, e isso aqui ele linka direto com a nossa agenda, tá? Agenda do Google, agenda da Apple e etc. É, creio que mais com a agenda do Google. Na Apple, esse smartwatch, ele tem algum tipo de incompatibilidade, tá? Principalmente na parte de notificação, de responder, e na parte também de colocar música, tá? Até porque a Huawei, ela sofre uma boa parte de sanções aí pelo mundo, por ser chinesa, E por ser acusada de algumas coisas, que eu não vou entrar aqui no método, tá? Olhando pra esses aplicativos aqui pagos, os únicos não são pagos. Calculadora, útil. Esse aqui eu não achei tão útil. Esse terceiro aqui aplicativo é o controle de música do Spotify. Se a gente clicar aqui, aparece aqui algumas opções, porém, algumas elas são clicáveis, tá? Mas algumas, por exemplo, aqui, ó, ela não funciona. Então, é um aplicativo que além de ser gratuito, ele não funciona. Então, esse aqui é um super ponto negativo pra Huawei Outfit 3. E por último, o último ponto negativo, que eu falei aqui em relação aqui, essa parte de calorias, É que a Huawei Outfit 3 tem a possibilidade da gente inserir aqui a questão das calorias, Mas não tem nenhum local, pessoal, que a gente consiga inserir, por exemplo, a nossa ingestão de água, Que eu acho bastante interessante, e tem aí, em até o smartwatch, muito mais barato. A gente coloca ali direto na aplicativa. Então, esse é um outro ponto negativo que eu falo sobre a Huawei Outfit 3. Mas, tá, você pode me perguntar, qual é o veredito final? O veredito final é que, assim, no preço dela atual, se você não é um aficionado por tecnologia, tá? Ela não tá valendo a pena. Mas se você gosta muito de tecnologia, ou se você não gostar, você tiver o dinheiro disponível, tá? Você pode comprar sem medo, que ela vai suprir todas as suas necessidades e um pouco mais. O modo de esporte aqui, ele vai te dar muitas informações, batimentos, cadência, Te mostra ali a faixa de respiração aqui, batimentos cardíacos que você tá. Te dá ótimos feedbacks sobre sua saúde, sobre seu sono, outras coisas. Te, também, te dá feedbacks sobre os seus eventos, da sua agenda. Tem ótimos sensores. E, também tem essa ótima parte que eu gosto, que é a parte da caloria, que eu achei que é uma diferença bem bacana. Até porque a gente tá nessa fase do mundo, o pessoal tá fazendo muito exercício, tá cuidando muito da saúde. Isso aqui, com certeza, vai ser interessante pra você. Qualquer dúvida, você deixa aí nos comentários. Vou deixar aqui o link de compra dele na descrição e também no comentário fixado. E, também, vou deixar o link da nossa super planilha de recomendação, tá? Por último, uma última informação, a gente tem agora uma parte do nosso canal de Seja Membro. E, se você quiser apoiar o canal de alguma forma, vou deixar aqui, do lado do botão de inscreva-se, tem uma opção de você virar membro, tá? E, você vai ter aqui alguns benefícios bem, bem interessantes. E, é isso. Até a próxima.